Poucos torcedores na arena. Só foi a bola rolar. Cobrança de escanteio pela direita. Nino Guerreiro marca de cabeça no primeiro minuto de jogo. Teve até um lance polêmico. O goleiro William Alves tira a bola com as mãos fora da área. Observem. E a arbitragem não deu a falta. O Dourado teve a chance de ampliar o marcador nessa cabeçada do Kaique. Segundos depois, contra-ataque do Águia de Marabá. Daniel Santos, que entrou no decorrer da partida, empatou o jogo. Aos 42 minutos do primeiro tempo, contra-ataque. Felipe Alves carrega e toca para Grafite, que enche o pé e coloca o Dourado na frente do placar. Na segunda etapa, aos 25 minutos, Giovanni perde a chance de ampliar. O mesmo acontecendo na cabeçada do Gilcinho, aos 32 minutos. Na zona do rebaixamento, o Águia de Marabá sonha com a volta por cima. Série C é muito parelho à tabela. A gente está atrás, mas duas vitórias que colocam a gente lá na frente. Ainda tem dez jogos pela frente. A gente não pode desistir. A vitória do Cuiabá veio, mas aquilo que o Hugo Alcântara pediu durante os treinos da semana não foi cumprido à risca. Hoje era aquele jogo de todo mundo ansioso. Todo mundo queria ganhar de qualquer jeito. E às vezes a equipe ficou um pouco partida. Já praticamente no final, os jogadores se doaram ao máximo. O importante foi os três pontos. Para o autor do gol mais rápido da arena, a vitória deu uma tranquilidade, entre aspas. É uma vitória que sempre passa confiança para o grupo. Sabíamos que estamos em uma posição delicada, mas esse é o momento de sabedoria, é o momento de nós sabermos administrar essa posição. Então, num jogo como esse, nós tínhamos que ter essa cautela, ter essa sabedoria para que o desespero não batesse. E graças a Deus conseguimos essa vitória, que foi muito importante. Quem estava no banco aproveitou a chance e fez o que o Cuiabá precisava. Gol. O mais importante foi a vitória mesmo, sair com os três pontos. E graças a Deus veio. Agora é trabalhar essa semana para a gente ir forte fora de casa e conseguir os três pontos também. E graças a Deus.